As mulheres estão cada vez mais buscando empreender. A ideia de ter o próprio negócio e poder conciliar a vida pessoal com a profissional foi o que fez Deise se aventurar no empreendedorismo. Como uma história pessoal, eu busquei esse caminho do empreendedorismo porque no ambiente corporativo é muito difícil você incorporar a família àquele ambiente de trabalho. E eu tenho um filho de 7 anos e tenho agora um bebê de 8 meses que não era nem projeto quando eu comecei a empreender. E eu queria muito ver meu filho crescer. Então esse foi o estopim para eu querer empreender. E trabalhando com o designer de interiores, eu tenho essa liberdade. Deise conheceu Jennifer na faculdade, mas foi no último ano que elas se deram conta de que poderiam formar uma boa dupla. Em 2018 viraram sócias e hoje comandam projetos na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e região do ABC. Para poder fazer uma parceria de sucesso é essencial que você complemente o talento do seu sócio. E nós vimos esses talentos complementares uma na outra, né? Então resolvemos ir juntas a um evento da Casa Cor, que é o evento da área, e desenvolvemos essa conversa onde nós percebemos a nossa total sintonia de momento de vida, de sonhos, né? E resolvemos fazer o projeto juntas. Então foi aí que iniciou a nossa história no Design In Estúdio. Deise e Jennifer têm estilos completamente opostos, mas acredite, essa é uma grande vantagem, já que elas conseguem mixar tendências e elementos, além de atender clientes com demandas diferentes. Eu acho que o fato de nós termos estilos tão diferentes assim é o que faz realmente a gente conseguir chegar de maneira certeira no que o cliente quer. Porque a Deise gosta mais de coisas naturais, um estilo um pouco mais borrô, muita cor, e eu já sou mais do clean, do minimalista. E aí no fim a gente consegue chegar no meio termo que acaba agredando todos os perfis de clientes. As pessoas que mais procuram o trabalho do estúdio são jovens casais que estão começando uma vida a dois ou esperando mais um integrante na família, ou novos empreendedores abrindo escritórios. Elas têm um cuidado único em cada projeto, tratam como se fossem a casa delas mesmo. E para deixar os clientes satisfeitos, tem uma pergunta mágica. Essa pergunta é como ele gostaria de se sentir quando ele entrasse no ambiente, no local, na casa, ou na loja dele, enfim, no lugar que ele está pensando em projetar. Isso para a gente é a pergunta mais importante, porque o nosso estilo também está muito mais relacionado com a sensação, com a sensibilidade e com a nossa conexão com ele. A gente fala muito de sintonia durante o processo do projeto. Geralmente, os clientes que nós atendemos têm sintonia com o nosso perfil pessoal. Então, a gente é muito emotiva, a gente realmente fica muito envolvida em cada projeto que a gente está fazendo. Então, essa sensação que ele vai ter é o que a gente fica muito focada em, não, a gente vai projetar, porque a gente quer que ele sinta exatamente isso quando ele entrar. Esse apartamento é alugado e aí eu não queria gastar muito. E isso foi um ponto muito positivo com elas. Então, elas chegaram, elas apresentaram o projeto da minha casa inteira. Com tudo que eu pedi, eu e meu esposo pedimos, a gente só teve um ajuste no projeto inteiro. E foi isso, assim, ficou perfeito, ficou muito a nossa cara. No começo, eu tinha muita vontade de uma coisa mais clássica, né, com itens um pouco mais caros. E elas foram muito honestas. Elas falaram, olha, desse jeito, do jeito que você quer, vai ficar muito caro. Vamos mudar, vamos pensar numa coisa mais contemporânea. Vamos aproveitar o piso. Então, e ficou assim, ficou do jeito que a gente queria. Tchau, tchau.